Nós já vamos falar a respeito dessa notícia que chocou o mundo político, chocou Brasília, o estado de Mato Grosso está tela cheia, essa notícia que nós não gostaríamos de estar dando. Já está inclusive aí na sua tela. Senador Welton Fagundes e outras autoridades do estado de Mato Grosso prestam homenagem a Amália Barros. Um assunto tanto quanto delicado que, repito, não era da nossa vontade estar falando disso. A deputada federal Amália Barros, do PL Mato Grosso, morreu na madrugada de domingo, dia 12, aos 39 anos. A morte da parlamentar foi confirmada por meio de uma nota de pesar publicada em suas redes sociais. A vice-presidente do PL Mulher estava hospitalizada desde o dia 1º de maio, quando o passar de passou por a cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. Durante o período de internação, a deputada passou por vários procedimentos médicos, além da remoção do tumor. No sábado, dia 4, foi realizada uma nova intervenção, descrita como reabordagem cirúrgica, na qual a paciente saiu estável, consciente e respirando espontaneamente. Na terça-feira, dia 7, Amália passou por um procedimento de drenagem das vias bilares e, na sexta, dia 10, por um procedimento adicional da radiointervenção. Segundo o boletim médico, do último sábado, dia 11, a deputada seguia em estado grave e sob cuidados intensos. A parlamentar, que também atuava como vice-presidente do PL Mulher, era amiga e uma das aliadas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL. Ainda no sábado, Michele recorreu ao Instagram para pedir apoio em orações pela recuperação de Amália. Além disso, lembrou da amiga em um encontro do partido em Aracaju, Sergipe. Vale destacar a trajetória dela, né, gente? A Amália era formada em jornalismo. Segundo informações, ela nasceu na cidade de Mugimirim, em São Paulo. Sua carreira política começou em 2022, quando foi eleita deputada federal pelo Mato Grosso com mais de 70 mil votos. Aos 20 anos, teve uma infecção por toxoplasmose e perdeu a visão do olho esquerdo. Passou por 15 cirurgias devido ao problema, mas em 2016 teve que remover o olho afetado e optou pelo uso de uma prótese ocular. Em 2021, a Amália lançou o livro intitulado Se Enxerga. Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas, na qual compartilhou sua trajetória de vida. Ela também impulsionou a aprovação da Lei nº 14.126, de 2021, que leva seu nome e reconhece a visão monocular como uma deficiência sensorial. Além disso, fundou o Instituto Amália Barros, posteriormente renomeado como Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular. Que notícia triste, então. Tem a fala aí das autoridades, dentre elas o senador Welton Fagundes e o Alice. Pode colocar para mim, por favor. Meus amigos, estamos aqui em Mogimirim, eu acompanhado do nosso senador Welton Fagundes, das deputadas Gisela Simona e Coronel Fernanda. Nós viemos até aqui para representar o estado do Mato Grosso no velório da nossa deputada federal Amália Barros, aqui na cidade de Mogimirim, que é a cidade da família dela, onde o pai dela também foi sepultado, em conjunto aqui com a mãe dela, que está por aqui. Nós viemos aqui, essa representação, para agradecer a deputada Amália por tudo o que ela fez pelo estado de Mato Grosso e também levar aqui os nossos sinceros sentimentos de todo o estado de Mato Grosso, aqui em representação também ao governo do estado de Mato Grosso, governador Mauro Mendes, vice-governador Otávio Mendoza Piveta, primeira-dama Virginia Mendes, enfim, de todo o Mato Grosso, nosso sentimento e nosso agradecimento à deputada federal Amália Barros. E como simbologia, trouxemos aqui a bandeira de Mato Grosso, inclusive a mãe da deputada Amália tinha pedido isso e aqui trouxemos o abraço ao companheiro Boava, que é um marido exemplar, que todos nós estamos sofrendo juntos, mas aqui representando também a bancada e que outros parlamentares chegarão aqui ainda. o deputado Abílio esteve no hospital, o nosso partido vai estar presente também. Então é uma simbologia que Mato Grosso está aqui com o secretário da Casa Civil, trazendo o nosso sentimento em nome de toda a população. me lembro na última Exposserra, ou seja, do ano passado, a Amália estava presente visitando a festa, inclusive com o marido dela, esse de azul, de xadrez azul, que é o... quando eu falo assim, eu não me recordo aqui o nome dele, mas ele é bastante conhecido por um personagem que, quem é do mundo sertanejo, das comitivas, já ouviu falar, ei Roy, existem, ele fala com a voz, ei Roy, existem forasteiros do nosso Conrado, e aí vai, esse aqui, que é irmão do locutor Valtinho dos Santos, é difícil alguém que foi na Exposserra não lembrar do Valtinho dos Santos, que esteve inclusive na última edição, então ela era cunhada do Valtinho, e o Valtinho que mora com o pai, com a família, em uma fazenda aqui entre Tangará e Campo Novo, o Valtinho que é do Estado de São Paulo, a família do Estado de São Paulo, mas vieram para Mato Grosso, tem uma fazenda ali na região de Desiolândia, indo para Campo Novo, ou seja, a Amália vivia aqui na nossa região, estava sempre aqui muito atuante, não só nas questões políticas, mas nos momentos de lazer, ele estava sempre aqui com os familiares, e confesso que quando fiquei sabendo que ela estava passando por esse procedimento, estávamos torcendo para a recuperação, mas não foi feita a nossa vontade, mas eu tenho certeza que foi feita a vontade de Deus.